Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E assim é.